Diretamente é Responde, papai Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro, outro parão Para que se frague, pipocou, papai Se não quer chifra, só não namorar Só parei de trair, depois de terminar, não dá Me relacionar, isso não vai constar Namorar não dá, não dá, não dá Pois tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Chifra é uma coisa que coloca Bora meu parceiro, custa serrante gravações Chifra é uma coisa que coloca na cabeça 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 Barão